E aí meus queridos, Rodrigo de Lara aqui mais uma vez pra passar mais uma música pra vocês Aproveitando pra mandar um abraço e uma chuva de bênçãos Para os meus amigos do Baba, que são na sua grande maioria evangélicos Rapaziada super do bem, futebol descontraído E pegado, né? Não tem ninguém que é minha crente, não tem ninguém que é... Os caras chegam juntos, viu? Mas é tudo na paz Então aí vai! Avante, seja do bem! Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Lembrando o meu coração do que não é seu Eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente E pondo no meu coração que eu sou seu Ei pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei e que lutei Pensando em estar sozinho sem ninguém por perto E eu, mesmo tão sozinho não desanimei Pois sabia que cuidaria de mim mesmo sem eu merecer Me daria sua mão Eu sei que nunca me deixou Eu sei que sempre esteve aqui comigo Livrando o meu coração do que não é seu O tom original dessa música é o sol maior, né? O sol, o ré, o mi menor, 7 Mi menor, mi menor, mi menor, mi menor, 7 Do 1 2